Olá! Na sua avaliação, o que é mais desafiador para você? Liderar a si mesmo, suas emoções, seu temperamento, seu conhecimento, seus atos, seu caráter, sua integridade. Liderar para cima os seus superiores, liderar os seus iguais, os pares, ou liderar a equipe subordinada, pessoas que respondem para você. Qual desses quatro, para você, é mais desafiador? Fica comigo na reflexão de hoje, eu vou te contar qual deles é o mais desafiador para mim e, estatisticamente, qual deles é o mais desafiador, ou foi o mais desafiador para mais de mil líderes que eu trabalhei num a um no processo de coaching e mentoria. Vou compartilhar experiência com você aqui ao longo dessa reflexão. Vamos lá! Em essência, vamos conhecer primeiro o que significa cada um desses quatro elementos. Liderar a si mesmo significa que você conduz você em qualquer tipo de contexto, em qualquer tipo de ambiente. Então imagine o seguinte, imagine que nós estamos em uma reunião, alguém faz uma crítica diretamente a mim e dispara raiva no meu organismo. A minha capacidade de lidar com essa frustração, com essa raiva que está surgindo dentro de mim e conduzir bem esse processo, sem que a outra pessoa nem perceba o que aconteceu e eu rapidamente já transforme as minhas sensações para que eu volto para um estado de paz, fluidez e alegria. Isso é liderar a si mesmo. Liderar a si mesmo é a condição de você gerenciar o que acontece com você, enquanto você gerencia o que está acontecendo do lado de fora. Quando você faz isso muito bem, você lidera então as suas emoções, ou seja, você conduz as suas emoções, você conduz os seus pensamentos, você conduz os seus atos, suas atitudes, você conduz as suas reflexões, isso é liderar a si mesmo. Liderar os superiores nada mais é do que facilitar a vida dos superiores. Como é que você lidera o superior? Como é que ele vai te procurar? Como é que ele vai pedir a tua opinião? Quando você se torna uma pessoa que facilita a vida dele ou dela. Ou seja, quando você tem um superior ou superiora, significa que essa pessoa tem um nível maior de complexidade naquilo que ela faz. Então, se eu tenho um chefe, um líder, uma líder, o que é fazer? Facilitar a vida dessa pessoa. Me antecipando a possíveis problemas que ela tem, dando as informações de qualidade que ela precisa, fazendo as minhas entregas com a máxima excelência. Ou seja, quando eu não dou dor de cabeça para essa pessoa e facilito a vida dela, naturalmente me torno uma referência para essa pessoa. E você, sendo uma referência, abre um espaço para você iniciar um processo de liderança. Liderar os pares, ou seja, os iguais, funciona quando? Quando você cria um ambiente em que as pessoas se sentem participando junto contigo, na construção junto contigo. Isso, em essência, é compartilhar méritos. Criar um propósito inspirador comum e compartilhar os méritos com os pares. Por exemplo, imagina que você é da área comercial, um diretor comercial, e ao atingir a meta do trimestre, quando você vai fazer uma comunicação que as metas daquele trimestre foram atingidas, você agradece a todas as pessoas que participaram. O pessoal do marketing que contribuiu com isso, o pessoal da produção, o pessoal da área de logístico, o pessoal financeiro, administrativo, o pessoal de RH que trouxe as pessoas certas. Ou seja, ao lembrar que todos no sistema compartilharam ações para que esse resultado fosse possível, você compartilha os méritos e vai criando cada vez mais esse espírito de equipe contigo. Então, liderar os pares é quando nós temos um propósito comum e compartilhamos os louros, compartilhamos o reconhecimento, compartilhamos o ótimo resultado, compartilhamos a celebração daquilo que estamos construindo. Quando pensamos em liderar subordinados, ou seja, pessoas que respondam para você, que você tem uma hierarquia maior do que elas, em essência significa ajudar essas pessoas a crescerem, se desenvolverem, transformar o potencial delas em ato, oferecendo educação e treinamento. Ou seja, fazendo um papel de um líder, coach, mentor, que ajuda as pessoas a aprenderem a fazer melhor o que elas precisam, que desenvolve nelas competências para que elas possam continuar crescendo em suas carreiras. Nessas quatro perspectivas, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em uma ou em outra, mas quando uma pessoa tem esses quatro elementos bem estruturados, ou seja, ela consegue liderar a si mesma, consegue liderar os superiores, consegue liderar os pares, consegue liderar a sua equipe direta, dizemos que essa pessoa, então, podemos formar essa pessoa de líder de líderes. Essa pessoa é uma pessoa apta a liderar outros líderes, para cima, dos lados e para baixo. Mas, nesses 20 anos trabalhando com o desenvolvimento de muitos empresários, diretores e gestores em todo o Brasil, o que eu percebi? Onde que está o maior gargalo para a maioria das pessoas? No líder de si. Conduzir a si mesmo nos momentos de turbulência requer um alto nível de conhecimento, de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Sim, conhecimento sobre o que está acontecendo, autoconhecimento para entender o que aquilo está disparando em mim, e autodesenvolvimento para transformar em mim aquilo que me impede de performar bem diante daquilo que está acontecendo. Então, este, na minha avaliação, quando eu analiso os mais de mil casos que eu atendi ao longo desses 20 anos, é o gargalo número um. E eu fiz uma pergunta para você, qual desses quatro, aí, para você, é o teu maior desafio? E prometi que ia falar qual era o meu maior desafio. O meu maior desafio também é o autoliderança. É onde eu tenho que me dedicar mais, e tenho que trabalhar mais em mim mesmo, continuamente. e o seu, se você se sentir à vontade, coloque aí nos comentários. Grande abraço, te espero aqui, quarta-feira que vem. Até lá, tchau, tchau.